Música Recuperação de áreas degradadas é importante para cumprir regras da legislação ambiental. Mas para fazer isso, é preciso primeiro saber que tipo de vegetação estava no local. Como realizar esse trabalho, você vai ver agora na nossa capacitação tecnológica sobre o bioma cerrado. Música Olá, como vai? Eu me chamo Alexandre, sou pesquisador da Embrapa Florestas e no dia de hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma perspectiva um pouco distinta daquela que nós conversamos no momento anterior, em que nós procuramos visualizar a dinâmica, a alteração, digamos assim, a variação, melhor dizendo, fisonômica da vegetação numa condição natural. Volto à figura, agora estou olhando novamente de cima, onde fica bastante clara a variação dos solos, agora associando as duas perspectivas, a perspectiva lateral e a perspectiva horizontal. Eu estou vendo que os solos profundos, onde há ocupação agrícola, estão situados exatamente nessa porção superior. Os solos de menor profundidade vêm na sequência, como uma espécie de gradação, estão no ponto intermediário da minha pedo-sequência. E, gradativamente, na medida em que eu vou avançando, os solos rasos vão predominando e é exatamente essas áreas que a gente denominou aqui como sendo áreas um tanto quanto mais frágeis. E quanto mais próximas da situação de lateralidade em relação ao canal de drenagem, mais frágeis, teoricamente, elas haverão de se tornar. Percebam que a grande questão que nós faríamos agora, até da perspectiva, por exemplo, de uma recuperação potencial, caso queiramos obedecer aquilo que é instituído pela legislação, o grande questionamento que nós poderíamos fazer nesse momento é o que era a vegetação original? Essa é uma boa pergunta, na verdade. Mas, hipoteticamente, e algumas coisas não hipoteticamente, algumas coisas factualmente, a gente consegue concluir. E nessas áreas mais declivosas e mais proximais às margens dos rios, a expectativa geral é de que, de fato, nós tenhamos florestas de galeria. Não florestas inundáveis, porque nós não temos nenhuma feição geomórfica que leve à convergência hídrica e, portanto, ao acúmulo de água para a formação de solos hidromórficos. Nós estamos falando aqui de uma feição que, claro, leva, conduz a água para as porções inferiores, favorece o surgimento, o suprimento hídrico para que nós tenhamos florestas estabelecidas e é onde essas florestas de galeria sobre solos não hidromórficos vão estar. Mas e a montante? Qual é a nossa expectativa? O que nós poderíamos esperar? O que nós temos lá hoje é cerrado, é vegetação savânica, é um cerrado ralo, é basicamente envolto em duas fisionomias, o campo cerrado e o campo sujo, essencialmente. Mas a grande pergunta é, e dali para cima, o que nós teríamos? O que possivelmente nós teríamos? Devido a nós termos latossolos, nós termos latossolos bastante profundos, a expectativa é de que nós tivéssemos a manutenção de vegetação savânica e, efetivamente, com a maior profundidade dos solos, a expectativa é de que tivesse gradativamente um aumento da densidade da vegetação savânica de tal forma que nós tivéssemos um cerrado denso, um cerrado típico, alguma coisa nesse sentido. Como, provavelmente, para um proprietário, essa área vai estar sendo utilizada do ponto de vista agrícola, muito provavelmente nós teríamos muito mais interesse em pensar nesse segmento aqui, no terço médio, para que nós tivéssemos, digamos assim, uma atitude até mesmo de recuperação, caso ela estivesse sendo usada e, necessariamente, por intermédio daquilo que exige a legislação, nós tivéssemos que recuperá-la. Então, aqui, me parece bastante interessante nos perguntarmos que tipo de vegetação estaria ali. E vejam, nós, pelo menos nesse momento, nós não teríamos a expectativa de que ali, de fato, tivesse floresta. Nós teríamos muito mais a expectativa de que, devido à pequena profundidade dos solos, ou ao delgaçamento dos solos, nós tivéssemos formações savânicas ali estabelecidas. A gente precisa conversar um pouco sobre isso, porque, de um modo geral, quando a gente, por exemplo, pensa em ATP, a gente pensa em floresta. Em alguns casos, isso não é fato. Em alguns casos, e esse é um caso particular que ilustra muito bem essa situação, nós poderíamos ter muito bem estabelecida a expectativa de que, mesmo proximal às margens dos rios, nós pudéssemos ter savana e não floresta. Pois bem, é uma situação bastante parecida do ponto de vista de P do sequência. Isso é aquilo que a gente vai ver nesse canto extremo aqui, do outro lado da propriedade, essa situação da P do sequência 4. Então, vamos olhar um pouquinho para ela. O que ela é? Eu tenho duas cabeceiras. Elas não são cabeceiras hidromórficas. Isso é importante ser dito. Vou chamá-las aqui de duas cabeceiras secas. Os solos que estão distribuídos por toda essa superfície aqui no entorno dessas duas cabeceiras são solos extremamente rasos, frágeis por consequência disso, seguidos, evidentemente, por um aprofundamento cada vez maior dos solos, principalmente na medida em que nós descemos e nos aproximamos dessa situação de menor declive. O que não significa que esses solos sejam tão profundos quanto aqueles que nós temos aqui a montante. E essa figura aqui não permite essa ilustração. Mas aqui, sobre essas superfícies, nós teríamos a expectativa de desenvolvimento de solos profundos. E por isso, exatamente, que estão sendo utilizados do ponto de vista agrícola. Mas o que se vê, por exemplo, nessa ilustração, é exatamente a fragilidade desses solos que estão representados aqui. Ou seja, vemos caminhamento de gado. E esse caminhamento de gado, muito provavelmente, causando processos erosivos aqui, anteriores, inclusive a esse registro que nós temos aqui através dessa imagem. E esse processo erosivo se acentuando a ponto de provocar exposição de horizonte C, horizonte próximo da rocha, portanto, e evidenciando o processo erosivo anterior à captura dessa imagem. Então, a nossa pedosequência vai representar exatamente uma linha que vem dessa porção até, basicamente, o centro da cabeceira. E, enfim, representada nesse diagrama. O que se vê aqui, evidentemente, é uma distribuição bastante parecida com aquela que nós tínhamos na outra, a pedosequência, que se inicia com solos bastante profundos, que atualmente são utilizados para agricultura, que aqui são representados pelo latossolo vermelho, de novo, sem nenhuma hidromorfia. Nós avançamos para um, no momento anterior à ruptura do declive, nós entramos nos domínios dos cambissolos, ditos cambissolos concrecionários, e eu explico por que eles são concrecionários, porque existe uma série de pedregulhos na superfície do solo, isso confere uma dificuldade bastante grande do ponto de vista de manejo desses solos, é importante que se diga isso, e esse caráter concrecionário, ele acaba se tornando muito evidente, principalmente nessas situações dos ditos neossolos regolíticos, que aqui, nesse ponto da paisagem, estão associados a uma ruptura de relevo bastante forte, portanto, nós temos uma declividade bastante acentuada exatamente nesse ponto, e que leva a processos erosivos bastante severos nessa porção da paisagem. Então, rapidamente, nós concluímos que, da mesma maneira como na pedosequência 1, aqui nós não temos evidência alguma de hidromorfia, porém, o que se verifica efetivamente, é que nós temos problemas bastante graves, principalmente relacionados com o acentuamento do declive, e que torna esses solos bastante delgados, suscetíveis à erosão. Por isso, exatamente, que o uso agrícola dele, inclusive, é comprometido, é uma área frágil, e destinada efetivamente à proteção, à conservação ambiental. Essa é uma coisa bastante importante de ser percebida, e que é fortalecida, na verdade, com a observação desses declives aqui. Então, nós, de novo, estamos falando de uma pedosequência que se inicia com solos bastante profundos, com declividades pouco acentuadas, na casa dos 3%. Convém lembrar, de novo, aquela história, 3% é 100 metros contra aproximadamente 3 metros de elevação, de diferença topográfica em uma distância equivalente a 100 metros. Quando há o momento da ruptura de relevo, a gente observa um aumento dessa declividade. Nós estamos falando de uma declividade realmente muito mais acentuada, na casa dos 15%. E essa declividade praticamente dobra para 30%, sendo registrados exatamente nesse ponto, declividades até superiores, 40%, algo nessa ordem, exatamente nesse ponto. Então, o que acontece? Pelo fato de nós termos uma situação de concavidade que leva a concentração hídrica exatamente nesse ponto, onde nós temos um canal de drenagem, a energia de fluxo, a energia de água fluindo desde o topo para baixo, ela se acentua. Isso provoca movimentos erosivos, isso provoca uma fragilidade bastante grande do ponto de vista ambiental para esses solos aqui. Eles são rasos, estão sujeitos a fluxos hídricos e bastante energia nesse ponto, e uma declividade bastante acentuada. É muito importante que a gente observe isso, e isso transforma essa pedosequência numa pedosequência bastante parecida com a nossa pedosequência anterior, a pedosequência 1, que nós analisamos agora há pouco. Pois bem, rapidamente, de novo, no topo, solos profundos, na porção intermediária, solos mais adelgaçados, eles começam a se transformar em solos de menor profundidade. E aqui, nesse caso, os solos rasos, eles estão associados efetivamente a superfícies extremamente declivosas. Isso denota o nível de fragilidade dessa porção da paisagem. Novamente, a figura que eu apresentei antes para vocês, a variação agora da perspectiva horizontal, eu estou vendo aqui em duas dimensões, é o mapa de solos. A variação, essa zona de extrema fragilidade, contrapondo-se a essa superior aqui com os solos profundos, que são utilizados para a agricultura. Então, estão lá esses, os solos rasos em superfícies declivosas. E a nossa pergunta, de novo, onde estaria a vegetação savânica, onde estariam as outras formas de vegetação distribuídas nessa paisagem? Muito provavelmente, eu teria a esperança de, sobre essas superfícies, pelo fato de ter um declive, uma zona de ruptura, elas serem zonas um pouco mais secas do que aquilo que se tem, por exemplo, para latossolos, no centro da paisagem. E com isso, apesar de eu ter solos profundos e muito bem drenados, a minha expectativa, pelo menos nesse momento, é de que o fato de essa concentração hídrica no ponto do canal de drenagem roubar a água dessa superfície, a minha expectativa é de que eu tenha a menor disponibilidade hídrica e com isso, teoricamente, eu tenho a esperança de que lá eu tivesse uma forma mais aberta de savana. Mas, efetivamente, eu teria uma savana, um cerrado, em última análise, estabelecido nessas porções superiores. A grande dúvida é o que nós teríamos aqui, nessas porções no entorno da cabeceira, que não são florestais, hoje não são florestais, muito provavelmente, e também não eram, em face daquilo que nós vimos na nossa área de referência, muito provavelmente, esses solos rasos não têm a capacidade de abrigar florestas. E, por consequência disso, a minha expectativa, e essa expectativa que eu apresento para vocês, é de que eu tenha um cerrado ralo no entorno dessa floresta que está estabelecida exatamente nessa porção de concentração de fluxo hídrico. Eu tenho mais disponibilidade de água, eu tenho a expectativa de desenvolvimento de uma floresta, solos um pouco mais profundos e o desenvolvimento da floresta. O fato é que, se nós analisarmos de uma maneira um pouco mais objetiva, rapidamente eu poderia concluir que esse ponto central, que representa exatamente o ponto de surgência hídrica, e, portanto, representaria uma nascente, talvez no seu entorno, para além de 50 metros, não devesse abrigar, pelo menos na sua situação primordial, na sua situação primitiva, melhor dizendo, não deveria abrigar, de fato, floresta. A questão é, nós podemos colocar florestas, nós devemos colocar florestas diante dessa análise, é uma coisa para ser discutido. Mas, com a alteração completa dessas superfícies aqui, a expectativa que se tem, pelo uso agrícola, a expectativa que se tem é que também a dinâmica inteira esteja completamente diferente daquilo que nós teríamos caso tivéssemos lá a vegetação primitiva. Então, esse é um ponto interessante para ser discutido. Mas, hoje, o que nós temos lá não é, pelo menos no entorno, nós não temos floresta. A floresta, ela está concentrada aqui. Se houve no passado, é uma questão para ser discutida. Muito bem. Então, nosso primeiro momento de conclusões. O que a gente consegue concluir observando a P da sequência 1 e a P da sequência 4? De que não há qualquer indício de hidromorfia nos solos, de todos os solos, de ambas as P da sequência. Portanto, nós temos solos bem drenados em todas elas, nós temos uma distribuição das formas de vegetação e dos usos atuais em correspondência, exatamente, a essas situações de ausência ou de presença de hidromorfia ou de níveis, digamos assim, diferentes de hidromorfia. E, por consequência disso, a nossa conclusão é que as maiores fragilidades envolvidas em ambas as P da sequência estão relacionadas com a profundidade dos solos e a declividade acarretando um, inclusive, dependendo do outro. Quanto maior a declividade, teoricamente, maior o processo de rejuvenescimento do perfil, ou seja, de retirada de material, fazendo com que nós tenhamos a evolução para solos mais rasos. Então, um acaba sendo consequência do outro nessa forma de pensar, acarretando, evidentemente, sem a proteção efetiva da cobertura de vegetação, acarretando uma predisposição maior ao processo erosivo. Muito bem. Os mesmos fatores fazem com que a reconstituição, e essa é uma observação que realmente a gente tem que levar muito a sério, que a reconstituição dos ambientes, particularmente no caso da pedosequência 4, eles ofereçam maior grau de dificuldade. Essa é a questão fundamental. Solos rasos, com pequena oferta de nutrientes, com alta declividade, de um modo geral, eles são muito difíceis de serem restaurados. portanto, da perspectiva de recuperação, ele significa custo para o agricultor. E essa é uma coisa que tem que ser pensada e consorciada na medida em que se provoca qualquer tipo de uso sobre essas superfícies. Antes de fazer uso, tem que se pensar que a legislação, efetivamente, ela vai nos obrigar a fazer a recuperação, mas da perspectiva de custo, se a recuperação ela é difícil, ela vai significar um custo significativamente maior, o que implica em pensar em abandono dessas áreas, pelo menos da perspectiva de uso ou fazer um uso principalmente voltado para a exploração de espécies arbóreas. Essa é a questão fundamental que nós devemos pensar quando nós observamos isso. Então, apesar das semelhanças entre a pedosequência 1 e a 4, a primeira termina em uma margem fluvial, enquanto a 4, a última que nós analisamos, termina em cabeceira. Por isso, recebem tratamento diferente no que diz respeito à extensão de área protegida como ATT. Pelo menos da perspectiva do grande produtor, não do pequeno produtor, a primeira pedosequência teria que ter uma margem de aproximadamente 30 metros pelo tamanho, pelo caudal do rio. Por outro lado, a pedosequência 4 teria que ter uma extensão na sua cabeceira ao menos de aproximadamente 50 metros. Então, apesar de serem semelhantes, os graus de proteção que se dedica, pelo menos a legislação diz isso, os graus de proteção que são dedicados a cada uma delas são completamente diferentes. E APP da pedosequência 1 corresponde a uma metragem variável de acordo com o tipo de propriedade rural, caso se trate, por exemplo, de área consolidada. O que são as áreas consolidadas? São aquelas que, a partir de 2008 ou antes disso, melhor dizendo, tinham um uso e esse uso é tratado hoje como área consolidada. A metragem efetiva das APPs depende do padrão de propriedade que se tem. A legislação implica nisso, a gente vai observar essas situações em uma aula posterior. Por outro lado, a pedosequência 4, por ser uma cabeceira, incluirá somente 15 metros de APP de novo, caso a área seja consolidada. Então, são coisas que nós devemos avaliar, pensar e nos questionar da perspectiva da atual legislação. Caso não se trate de uma área consolidada, conforme aquilo que eu tinha falado para vocês, as duas áreas têm tratamentos diferenciados com relação à metragem de proteção. E pela lei, somente áreas com declividade maior que 25 graus, o que corresponderia a uma declividade de aproximadamente 47%, teria um uso restrito. É isso que a legislação fala. Então, diante daquilo que nós estamos observando, essas duas áreas, apesar de serem áreas um tanto quanto similares do ponto de vista ambiental, elas são completamente distintas em termos de tratamento da legislação. do ponto de vista do ponto de vista do ponto de vista